Um pouco, como eu falo de grandes drivers para cidades inteligentes, por exemplo, eu estava vindo aqui, saí de São Paulo e vim até Cotia, quando a gente não percebe o quanto de inteligência a gente já tem por trás de toda a tecnologia que nós vestimos. Por exemplo, tudo começa pela jornada quando eu coloquei no meu calendário que ia vir para cá nesse endereço num certo horário. O mais interessante foi que eu estava trabalhando, estava terminando o meu trabalho do dia a dia e eu recebi um alerta do meu celular. Olha, está na hora de sair. Exatamente. Se você não sair nesse horário, com o trânsito que está agora, você vai se retrasar. Não com essas palavras, mas a mensagem é essa. O conceito de inteligência da tecnologia já começa pelo que você precisa e o que já está presente hoje. Então, se eu não saísse naquele momento, eu ia chegar aqui atrasado, eu poderia ter alguns problemas. E aí eu comecei a pensar, eu falei, puxa, já começa aí minha jornada por uma cidade de inteligência. A gente já tem um começo que a gente nem percebe que já entrou na nossa vida. Aliás, você só recebeu a notificação aquele horário. Até você me falou, me ligou, estou saindo agora porque está muito trânsito. Só recebeu aquele horário porque teve um acidente na estrada e toda a rede já sabia que ia ter um congestionamento. Exatamente. E você já foi avisado. E o engraçado, André, é porque a preparação já começa aí. Alguns dias antes, eu já coloquei no Google Maps. Assim, olha, vou sair desse ponto até esse ponto. E o quê? De tantas leituras que a gente tem de histórico, o próprio sistema me avisa que eu posso demorar, em média, de 50 minutos, que foi mais ou menos o que eu levei, até duas horas. Então, o que acontece? Por todos os dispositivos que tem de leitura por trás da tecnologia, por toda a parte de hardware, que pode ler todos os trajetos que ocorreram das pessoas que fazem um trajeto similar ao meu durante dois anos, ele pega esse histórico e joga essa informação para mim. Então, eu já me programo mais ou menos. Eu já sei que, poxa, se eu quero ter certeza que eu vou chegar no horário, eu saio às duas horas, umas duas horas antes. Mas se eu tenho muita coisa para fazer, eu vou me arriscar, e já tenho esse horário de 50 minutos aí previamente... Previamente mínimo. Falando assim, olha, o último horário para você sair é esse daqui. Exato, exato. Então, a gente acaba tomando os riscos de fazer isso. Agora, essa questão de automação, de me avisar que, olha, se você não sair nesse momento, você vai se atrasar, é uma evolução que a gente nem percebeu o que aconteceu. Isso é verdade. A gente nem percebeu. Isso é verdade. E a cidade inteira está conectada, porque vários celulares conectados no Waze, no Google, estão alimentando o banco de dados de forma colaborativa, né? E você está recebendo essa informação. Não, perfeito. E todas as vias da cidade praticamente estão monitoradas, porque sempre tem alguém com o celular no bolso lá. Sempre, sempre tem alguém, né? E ainda quando você tem um sistema colaborativo, que, por exemplo, o Waze é colaborativo, você avisa que está tendo alguma obra ali, ou teve algum acidente, ou tem um buraco na rodovia, alguma coisa assim. Então, é um sistema colaborativo que torna toda essa informação pública, para todo mundo que vai acessar isso, é muito interessante. O mais importante é toda essa jornada que a gente faz hoje, que a gente não percebe que já tem uma inteligência integrada. Então, eu estava vindo para cá, já sabendo mais ou menos o horário que eu ia chegar. Falei, eu vou chegar dentro do horário. Por quê? Porque ia ter algum tipo de interpéria ali, né? Então, teve tráfego extremamente lento, enfim. E aí, eu estava vindo para cá e eu pensando assim, puxa vida, né? Eu estou atrasado já, eu vou chegar um pouquinho atrasado. Então, eu estou naquela... Infelizmente, a gente tem ainda aquela mentalidade de, pô, eu quero chegar mais rápido, então, eu vou cortar todo mundo, né? Não fiz isso, tá, pessoal? Mentira, mas, enfim... Ele fez, sim. Ele chegou 20 minutos antes do horário, viu? Porque ninguém esperava ele, ele apareceu na porta aqui. Só isso. Foi politicamente...